Não, eu não pensei nessa possibilidade ainda. É engraçado nisso, você para pra pensar. Eu tô tremendamente otimista, eu acho que o Brasil vai passar. Não acho que vai ser um jogo fácil, mas acho que o Brasil passa. Eu não pensei em derrota, mas desmobiliza, né? Se a gente perde hoje aqui no Mineirão, se o Brasil perde, eu acho que é uma certa desmobilização. E no meu caso, que tô escalado pra narrar a final, seria muito interessante, depois de vista pessoal, se o Brasil chegasse. Obviamente uma final de Copa do Mundo é sempre muito importante, tem um peso imenso. Mas eu tô imaginando o Brasil no Maracanã, jogando uma final no Brasil, então, mais do que nunca, mais do que em Copas anteriores, eu tô torcendo muito. Muito obrigado, obrigado, prazer.